Por acima de tudo o amor Bem, nesse segundo bloco nós vamos dar continuidade nessa história linda, nessa aventura de amor Uma aventura de amor, mas no coração da Amazônia É tudo de bom, é tudo que vocês podem imaginar Vocês vão ficar apaixonados por saber Que o Hospital do Amor já está em 17 estados fazendo prevenção E essas experiências, que essa é uma experiência pontual Que não é um screener organizado É uma ação pontual, pelo menos uma vez por ano Para despertar a consciência da idade dos homens e das mulheres Terem consciência de fazer prevenção de câncer De mama e colo de útero, que são os cânceres principais Mas a história vai mais longe Porque nessa expedição tinha um médico E um médico da família, que é muito difícil no meio da medicina Aqueles médicos se apaixonem pela prevenção A prevenção é o único remédio Mas é um lugar onde não dá dinheiro, não dá muito sucesso Não tem muitas coisas para se aparecer Mas é o único remédio do câncer E eu estou aqui com o doutor Carlos Que é conhecido como Cacá também Na família aqui no Hospital do Amor Que ama essa missão Sempre fez parte dessa missão Desde o começo da vida dele aqui no Hospital do Amor E a missão com o médico é muito cara e muito difícil É por isso que a carreta tem técnicos que fazem Coleta de exame de Papa Nicolau Exame de homografia E não tem Então é um projeto audacioso Que existia no começo Antes de nós termos esses screeners organizados Onde a carreta fica periodicamente só ali Então acho que o doutor Carlos está aqui à minha esquerda Vai poder falar dessa experiência Comparada com outros que ele já tinha E eu estou aqui com a Mayra Que ela é técnica de enfermagem E foi responsável de fazer a coleta do Papa Nicolau Então são personagens que tem dúvidas São de coração valentes Para ir para essa missão Sobre que a Mayra se apaixonou Está querendo até ir para a missão De ficar por lá na Amazônia Então, Cacá, deixa eu te perguntar para você Você já tinha experiência de outras missões Lá em 2008, 2007 De ficar um mês fora de casa Fazendo prevenção de câncer E aí essa entrada nesse projeto Nesse coração da Amazônia Pegando ali o norte do Pará e a Amazônia O que você sentiu E o que você enxerga ainda Que essa experiência que você já está fazendo Dezoito anos que tem essa missão Mais ou menos Ainda está tudo muito cru Ainda está muito difícil para aquele povo Lá na Amazônia Primeiro, agradecer a oportunidade O Henrique, todo o Hospital do Amor De a gente poder fazer esse trabalho Nessa população de áreas remotas Que a gente faz desde 2004 Que a carreta está rodando E fazer um trabalho muito gratificante Porque a gente leva Uma assistência médica de qualidade Para uma população Bastante desassistida Que não tem Por algum motivo Essa população Não tem o acesso Ao sistema de saúde Então a gente consegue Mas nós estamos falando Uma saúde só Na prevenção de câncer Ou na saúde geral? Na saúde geral Elas veem a nossa Unidade móvel Do Hospital do Amor Que tem bastante credibilidade No Brasil todo A gente faz prevenção oncológica Prevenção de câncer de pele De próstata De colo de outro Mas aparece todo tipo De pessoas Querendo tirar dúvidas Orientações médicas De todo tipo de patologia Então a nossa chegada na carreta Na cidade Acaba tendo muito O impacto na cidade Não só na parte oncológica Mas em toda a parte médica Também É interessante Porque ele já tem Essa experiência Em outros estados Sempre nos lugares mais pobres Que é o Hospital do Amor Leva esse trabalho De prevenção E Ô Mayra Você viveu essa experiência Foi a minha primeira vez Você foi Foi a minha primeira vez Na missão longe Sim Na verdade faz uns dois anos E meio que eu estou no hospital Que eu entrei Aí Essa mais longa Foi a primeira vez Foi a primeira vez E aí você Quando você A Carla estava falando Quando a carreta apontava Assim Mudava o semblante da cidade Uma alegria Uma festa A gente era bem recebida E as mulheres lá Você acha que Elas tinham noção Da importância Da prevenção de câncer Elas agradeciam muito Porque elas falaram Que lá não tinha muito As coletas Não são muito Não tem como fazer Não tem médico Na verdade Não teria Lá não existe como Fazer prevenção Elas falaram que não Até tem Mas não Com o recurso Que é aqui O nosso Daqui do Hospital do Amor É uma coisa Sem qualidade Sem qualidade Então não foi difícil Provar para a mulher O exame Que a mulher Tem que fazer Depois de uma certa idade Prevenção de mama Colo de útero E aí Eu acho que O Carlos Pode contar também Da forma que Você enxergar Que os homens Têm consciência Depois de 50 anos Fazer exame De próstata também Se escolheram Fizeram toque Isso É um pouquinho Diferente a realidade Aqui no estado De São Paulo Aqui no sudeste A população já está Bem habituada Aos exames Preventivos Procurar o médico Um pouco mais cedo No norte No centro-oeste A gente ia muito Para Rondônia Mato Grosso Agora na Amazônia Pará A população ainda Não tem esse hábito De fazer exames Preventivos Então o que Que ia acontecer A gente via muitas Lesões de pele Avançadas Tá Que pacientes Com 2, 3, 4 anos Com uma lesão No rosto Não é difícil De fazer o diagnóstico Não precisa ser médico Para fazer um diagnóstico Com uma lesão da perna E eles ficam Sem acesso A saúde A gente chegar lá E poder Tratar E curar Esse paciente É muito gratificante Para a gente Para toda a equipe E para a pessoa Porque ele saiu Tinha uma ferida De 5 centímetros No rosto E sangrava Fazia 5 anos Então ele dormia Acordava com Travesseiro sujo Passava toalha E era um câncer de pele E era um câncer de pele E você operou ele lá? Operamos Uma média De 10 pacientes Por dia Com câncer de pele E essa lesão Operou lá? Operamos Resolvemos Na unidade móvel Ele não precisa Tirando Uma margem Uma margem de segurança Conseguimos resolver No local É O paciente não precisa Se deslocar Até Barretos Para fazer nenhum complemento É E nem muito menos Para Manaus Né? É Falta muita coisa Ainda para fazer Pelo serviço público Né? O que mais você sentiu Lá, Mayra? De dificuldade Que as pessoas têm As estradas também São bem Dificuldade também Se precisar sair com urgência Lá está morto É feito É Eles estão testemunhando Nós vamos ter um vídeo Que vai mostrar O que vocês viveram Quando Nas outras Nas outras oportunidades Você teve Essa vez Foi o lugar mais incrível Assim Mais difícil Que você viu Sem dúvida A gente A gente esteve em Rondônia No Mato Grosso Numa época que não era tudo Asfaltado também Era muita terra Não tinha o smartphone A gente não tinha celular Hoje ainda a gente tinha Um pouquinho de comunicação Mas a gente pegou A transamazônica Nós andamos ao redor De aquelas fotos Que a gente via no Fantástico Antigamente A gente andou nela E atolamos nela Então Assim É uma realidade Nua e crua Nua e crua A gente não sabia Se a gente ia conseguir Chegar no destino Porque há tempo A gente tinha Todo o nosso cronograma E assim Graças a Deus Foi tudo certinho Nós atolamos Teve um episódio Que nós atolamos A reta atolou Na subida Terra molhada Não subia Não subia Deu coisa de 15 segundos Desceu um trator Trator gigante Que já amarrou a gente Eu falo que é Deus Que ajudou a gente Então sim Algumas coisas Que aconteciam lá Que é Nós vamos ver isso No filme Vai ter as imagens Nesse bloco Também nós vamos ter A oportunidade De ver A experiência De um médico De uma enfermeira Que também Testemunharam A emoção De ver O que eles foram Levar de De benefício Tanto que São desassistidos Nossos Nossos irmãos Lá na Amazônia E Não sei se você sabe Carlos Tem um Uma missão Do Do barco Do Frei Francisco O Papa Francisco Que Percorre Hoje Os Os rios Mais importantes Na Amazônia Para levar para os ribeirinhos A assistência E diz que Quando chega o barco Também É uma É uma festa Porque O barco Faz cirurgia De porte Grande Médio E grande Porte Então acho que A experiência Que vocês tiveram Eu queria que você Deixasse como médico O que você falaria Para as pessoas Que estão nos assistindo Como é que eles tinham De enxergar melhor A Amazônia O pessoal A gente tem uma oportunidade Aqui de saúde Muito diferente Da realidade Da população brasileira Não só na parte da saúde A Amazônia Toda cidade Que nós visitávamos Lá não tinha saneamento básico O Maitá É uma cidade De 57 mil habitantes Casas grandes Que tem a fossa No fundo da casa Entendeu? Então A saúde começa mais No saneamento básico mesmo Então foi uma realidade Bem diferente Então a gente tem que dar Bastante valor Eu acho No acesso Que a gente consegue ter Na região aqui Do sudeste Enfim Foi uma experiência Incrível Ver o Henrique E Estamos Prontos para a próxima Se Deus quiser Se permitir A Amazônia Está um pouco tímida Mas o Carlos Também explicou Bem esse bloco Mas o importante É que vocês Estão sendo aqui Homenageados Pelo Sol Amor Pela coragem Que vocês tiveram De fazer essa missão E levar uma luz Que existe esse caminho Para eles Saberem Que todo ano Eles têm que fazer prevenção Agora eu vou Chamar o depoimento Da nossa coordenadora Dona Socorro De Lábrea Que Testemunha Que Se abraçou Essa causa Quando ela precisou De ter um Quando teve um diagnóstico Que ela tinha câncer Teve vendido Quase tudo Que ela tinha Para se tratar E não sabia Que o Hospital Amor Ninguém paga Para se tratar E que tem uma qualidade Invejável Mas é importante Agora vocês assistirem Como é que As pessoas Podem testemunhar Os significados Da prevenção Do Hospital Amor Eu tive um câncer Eu fui diagnosticada Com câncer de mama Em 2017 E eu não tinha conhecimento Do Hospital Amor Então na época Eu acabei Com quase tudo O meu comércio Vendi Para me tratar Fez particular E foi fazer A quimio No São Pelegrino E daí Eu passei Sete meses Em Porto Velho E comecei A descobrir O Hospital Amor E fiquei Depois de sete meses Eu cheguei em Lábrea Eu comecei a ligar Para todo o número Que eu achava Do Hospital Amor Para pedir Para fazer Perguntar Como é que fazia Para trazer O Hospital Para cá E tal E foi Começou assim Em 2017 Eu gosto de pedir Muito sabe Porque tudo tem que ser É patrocínio E eu faço Eu colho Eu recolho As tampinhas Cabelo Vendo as camisas Sempre a gente faz Algum café da manhã Beneficiente Para ajudar Nós temos Nós temos Muita dificuldade Em mandar Os pacientes Daqui Porque muitos Não tem condições De pagar A passagem A maioria É muito Carente Tem uns que não tem Nenhum telefone Para se comunicar Entendeu Então nessa Nessa hora A gente vai Na prefeitura E o prefeito Ajuda Estava ajudando Agora eles pararam De ajudar Entendeu Suspenderam As passagens E eu fico muito triste Porque tem pessoas Que estão Desistindo De ir E esses Que estão Desistindo É aí que eu entro Nos comércios Peço Dez do Vinte e doutro Trinta e doutro E quanto a história Para comprar as passagens E a gente Vai tocando Porque é muito Muita dificuldade Aqui em Lábia A logística Daqui Que ia para Manaus É muito difícil Tu tá entendendo Porque Eles desistiu Eles desistiu Do tratamento Para Manaus No SECOM Então a gente Perdeu muito Principalmente Mulheres Então Fazia tempo Que eu Queria que viesse Porque Quando eu comecei Eles não acreditavam Muito Entendeu Achavam que ia ser Uma enganação Que iam para lá Para Porto Velho Ia ficar sofrendo Lá E Quando eu soube Que tinha possibilidade De vir Faz muito Alegria Entendeu Eu queria que Tivesse mais atendimento Mas É um passo De cada vez Como o doutor Carlos me falou A carreta Não veio Para atender Todo mundo Selecionou O problema De todo mundo Mas é um passo Que as pessoas Vão ter mais Consciência Disso Porque aqui Falta muita Divulgação Muito apoio Ainda Entendeu Aqui é mais Com interesse Sempre tem que ter Um interesse Entendeu Se os políticos Na verdade Eles ajudam Mas Tem que ter Um interesse E eu não aceito Que ninguém Tire proveito De ninguém Que está se tratando Eu não aceito Eu brigo Eu sou briguenta Mesmo Falo que não pode Porque você já está ali Fragilizada Debilitada E tem as pessoas Tirem proveito Eu não aceito Então quando veio A carreta Falaram que a carreta Vinha Com a gratidão Por acima de tudo O amor